Everton Guimarães, a sua pergunta pro Ricardo e boa noite pra você. Boa noite, boa noite, Léo, boa noite a todos. Bom, eu vou sair um pouco desse assunto e cair num assunto que agitou, inclusive, o noticiário, que é a animosidade, né, com o ex-presidente Alexandre Calil, o tempo fechou lá na reunião e as pessoas que estão do outro lado não entenderam muito bem o que aconteceu. O que acontece de fato, Ricardo, entre Ricardo Guimarães e Alexandre Calil, de onde nasceu o problema, do que ele se alimenta e onde ele pode chegar? Olha, Everton, o que eu posso dizer é que, da minha parte, não tem nada de pessoal. Até mesmo porque eu sou Ricardo Guimarães, mas eu estou aqui porque eu sou Ricardo Guimarães, presidente do Conselho do Atlético. Quer dizer, eu só posso ocupar o microfone de uma rádio, só posso falar pra 220 conselheiros do Atlético, porque eu sou presidente. Então, não é a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal, se eu tiver que falar, eu vou falar diretamente pra pessoa, pro próprio Alexandre Calil, tá? E não mais, eu não preciso de plateia, não preciso de ouvinte, não preciso de conselheiro pra ser testemunha. Então, isso aí é importante dizer. Então, quando eu tenho alguma divergência com ele, é no âmbito do Atlético, é com o olhar do Atlético. Então, eu estou sempre pensando nisso, eu quero servir ao Atlético. E, se me permite, eu tenho, a gente tem, e é o que interessa, eu não quero fazer nenhuma ofensa, não quero fazer nenhum ataque à moral dele, à honra dele, porque não cabe isso com esse olhar do Atlético. E a gente tem divergências, nós temos pautas de divergências dentro da visão do Atlético. A principal divergência minha, que eu tenho, nas posições dele, é em relação à Arena MRV, em relação ao custo da Arena MRV. Tem que deixar muito claro que foram feitas várias arenas, recentemente, no Brasil. E as contraspartidas exigidas pelas prefeituras foram ínfimas, foram muito menores do que está se cobrando do Atlético. Por exemplo, pode pegar como exemplo a Arena do Palmeiras, do Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, até o Independência aqui. Então, e eu acho que o Atlético foi prejudicado por orientação de um prefeito, que era o Alexandre Calil. Está certo que a prefeitura, os técnicos da prefeitura, se posicionaram e fizeram uma cobrança de 250 milhões de contrapartidas. A contrapartida natural, dentro do que aconteceu no mercado, nessas outras praças que eu citei, seria em torno de 30 milhões. Por que que eu acho que era mais aceitável? Por que que os técnicos dessas cidades, de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, enxergaram desta maneira e os técnicos de Belo Horizonte enxergaram diferente? Eu acho que teve uma orientação de cima do prefeito. Então, eu acho que o Atlético nunca pediu benefício para a prefeitura, mas ele queria ser tratado de uma maneira normal. E eu acho que a prefeitura, da época do prefeito Alexandre Calil, prejudicou o Atlético. Até, se a gente pode admitir que tivesse 50 milhões de contrapartidas, eu falei que 30 era o normal, mas até 50, nós estamos tendo 250. Estão desfalcando o Atlético em 200 milhões. Isso não pode ser aceito. Então, isso aí é uma divergência muito grande que a gente tem e que eu acho que ele prejudicou o Atlético. Também, dentro disso, parece que tudo foi feito para o Atlético não fazer a Arena, porque o processo demorou muito mais do que o normal. Teve um atraso de, pelo menos os técnicos aqui do Atlético, que estão envolvidos diretamente na construção, um atraso de pelo menos dois anos. E isso aí, indiretamente, acabou nos custando quase mais de 200 milhões de reais. Porque quando foi liberado, foi numa época em que o custo da construção estava subindo bastante. O valor, o preço do aço multiplicou por não sei quantas vezes. Então, aumentou o custo da Arena, só esse atraso para a gente começar a obra, e mais de 200 milhões. Então, você vai somando prejuízos e mais um ponto também que eu não posso deixar de falar. Quando nós pensamos na Arena, para fazer o investimento na infraestrutura, para fazer o investimento na fundação, era praticamente a mesma coisa se você fizesse um estádio para 40 mil pessoas ou um estádio para 54 mil pessoas. Então, a nossa ideia era fazer um estádio para 54 mil pessoas que comportava para a torcida do Atlético e seria muito melhor. Mas, o Alexandre Calil, que era o prefeito e que disse que conhecia muito disso, falou que o estádio tinha que ser para 40 mil pessoas. Nós não maximizamos o custo. O custo do assento podia ser muito mais barato se fosse rateado por 54 mil pessoas. E acabou que nós ainda conseguimos emplacar 46 mil pessoas. Então, eu tenho esse tipo de desavença com ele, mas sempre pensando no Atlético, sem nenhuma ofensa, sem nenhum ataque à honra de ninguém. Seis e dezesseis.